Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre eu fiquei devendo, paguei a minha dívida através de um acordo e ainda estou pagando as parcelas do acordo eu já posso solicitar crédito? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Eu venho recebendo muitos pedidos desse assunto no canal Leandro, eu estou pagando um acordo e eu já posso solicitar crédito? Ou, Leandro, eu estou pagando um acordo, não tenho meu nome no SPC estou com meu nome limpo, fui solicitar o cartão e fui reprovado Por quê? Leandro, eu fiz um acordo com o Banco X fui em um outro banco abrir conta e o gerente falou para mim que a minha conta só pode ser aberta na função simples, na função débito Por quê? No decorrer desse ano, eu falei muito sobre o Score, muito sobre o SPC muito sobre o Serasa, sobre o Boa Vista, o SPC Brasil Então, nós temos uma série, dá uma olhadinha no vídeo nós temos uma série referente a Score e referente a dívida caduca Este vídeo de hoje é mais um dos assuntos que integra o sistema aí que eu falo da série de Score Então, você fez uma dívida, você fez uma dívida, você por algum motivo ficou devendo e recebeu uma proposta para fazer o acordo, tá certo? Seja qual foi a ligação que você recebeu, ou foi por carta, ou foi pelo WhatsApp, ou por e-mail você recebeu um comunicado para quitar aquela dívida que você tinha com determinada instituição financeira e você achou muito interessante pagar com desconto mas você quer se livrar dessa dívida e aí você quita essa dívida integral ou seja, você devia 10 mil reais com desconto, saiu por 2 mil você achou maravilhoso, foi lá e pagou e aí, uma semana depois, você vai lá querer fazer um crédito ou você vai no banco abrir uma conta e você é negado a ter crédito aí você fala por que aí o gerente vai falar para você olha, você ficou devendo em uma determinada instituição e seu nome está registrado no SISBACEN lógico que ele não fala dessa forma para você, né? mas é assim que acontece e aí você vai ser negado porque você pagou uma dívida que você causou prejuízo em determinado lugar e para pagar você tem que ter desconto porque se não desse desconto você não pagaria né? então, é como se fosse uma penalidade que acontece aí bem, e o acordo que eu fiz que eu estou pagando as parcelas? é a mesma coisa, né? dependendo da forma que foi feito esse acordo dependendo da forma que você fez esse acordo se você recebeu desconto para fazer esse acordo vai acontecer com você da mesma forma você vai ficar negativado no Banco Central registrado no SISBACEN tá? ou no BACEN e um bloqueio interno com a instituição financeira então, dentro daquele grupo você dificilmente vai conseguir alguma coisa tá? por um período curto agora, eu fiz um acordo, Leandro e não tive desconto nenhum tá? eu devia dois mil reais negociei os dois mil reais e fiz em doze parcelas e meu nome já saiu do SPC mas eu fui no banco ou fui numa estrompe de um cartão e eles me reprovaram reprovaram e vai reprovar por quê? no sistema legal do SPC você não deve mais nada saiu você já pagou a dívida porém na instituição financeira onde você tem dívida você está devendo ainda e para o sistema vai mostrar que está em atraso por quê? porque você teve uma dívida que tinha que ser paga em determinado momento na data X e você não pagou aí você fez um acordo para ganhar um prazo para pagar essa dívida então dentro daquela determinada instituição você está devendo tá? e o que acontece para o banco central vai aparecer no relatório de SESBACEN que você contraiu um crédito tá? então uma dívida que estava em atraso X dias que você causou prejuízo e que você negociou e está pagando então não adianta você querer abrir crédito devendo que você vai ser negado aí tem um caso ou outro vai aparecer um caso ou outro aí vai falar ah, mas eu consegui é uma exceção tá? na regra não pode tá? por regra você não pode abrir crédito você tem que esperar pagar a sua dívida o seu score tem que subir sabe por que, gente? senão não vai adiantar nada o sistema de proteção ao crédito é muito simples você ficar devendo não pagar a dívida deixar a dívida caducar fazer um acordo e querer crédito de novo é assim que eles avaliam tá? então a regra é essa você não pode pedir crédito nesse momento o que é ideal você pagar essa dívida não ficar devendo mais termina de pagar essa dívida trabalha o seu score tá? trabalha o seu score paga direitinho em dia pro seu score subir pro sistema entender que você pagou em dia pra depois você voltar a pedir crédito tá? porque se você continuar ficar fazendo acordo pagando as cotas em dia pedindo crédito pagando em dia pedindo crédito o sistema vai entender que você tá desesperado pro crédito e aí vai acontecer o que? seu score abaixando depois você vai dizer eu paguei tudo em dia não tenho nome no SPC e meu nome tá em dia eu não consigo ter crédito mas lógico você não dá um tempo pro seu CPF chega um cartão novo você vai lá pede vem um cartão uma conta de corrente nova você vai lá pede então não é assim primeiro tenha uma ou duas contas corrente no máximo cartão dois cartões é suficiente um Visa e um Master tá certo? espero ter conseguido esclarecer pra vocês sobre essa dúvida de fazer o acordo se eu posso ou não pedir crédito na via da regra não pode tá? existem as exceções que vai aparecer em um caso ou outro eu consegui eu consegui não é a regra pra todo mundo tá? então eu espero ter conseguido ajudá-los com o vídeo de hoje vamos para os abraços então? hoje eu venho esse arminho aqui bem enfeitadinho aí no Natal vamos esperar ela crescer aí junto com o nosso canal né? nossa lindinha a nossa lindinha aqui né? tá aí crescendo bonitinha quero dar um abraço pra todos vocês meus amigos do canal cartões de crédito alta renda o pessoal aí que tá ligado no nosso canal e vocês estão chegando agora sejam muito bem-vindos a todos vocês no nosso canal eu quero ter já também já esse ano né? infeliz Natal pra todo mundo desde já né? e vamos continuar aí crescendo e fazer que o nosso canal cresça ainda mais junto com vocês tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus